No final de 2020 foi divulgado que MetalGear voltaria, que existia um novo projeto, mas de lá pra cá a gente não teve nenhuma outra informação a respeito E aí a gente já começa a achar que existiram, que foi cancelado, enfim, a gente sempre pensa o pior, sabe como é que funciona Mas finalmente surgiram aí novas informações e hoje eu vou falar aqui sobre elas, ok? Vou dar também a minha opinião sobre esse novo projeto, ok? Vamos lá! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre MetalGear Porque nos últimos dias tivemos aí finalmente novas informações sobre o novo projeto Ainda não tem nome confirmado, não tem detalhes da história Inclusive a gente não sabe nem ainda se o Kojima vai fazer parte disso A gente espera que sim, mas ainda não tem essa confirmação Mas de qualquer forma já foi divulgado que o próprio Kojima endossou esse projeto Então já é alguma coisa, né? Foi divulgado também que os envolvidos nisso são todos grandes fãs da franquia Então isso dá um pouco mais de tranquilidade, mesmo sabendo que o Kojima pode não estar diretamente envolvido com o projeto É bom saber que as pessoas estão ali minimamente conectadas com a obra, né? Mas antes, uma dica rapidinha aqui pra vocês Confere lá o site da Topo Games porque eles têm preços muito bons nos games, beleza? Se você quiser garantir aí, por exemplo, o seu Elden Ring, o seu Ghostwire Tokyo Enfim, qualquer outro lançamento Antes de pegar, dá uma olhada lá, beleza? E usa o meu cupom de desconto William pra poder ganhar um descontão ainda maior na hora da compra Beleza? Vai lá! Então, senhores, há muito tempo o pessoal comenta aqui sobre um novo projeto na franquia Metal Gear E a cada ano esses rumores ganham mais força e mais diversidade, né? Eu já vi rumores aí sobre uma animação, sobre livros Além, claro, dos rumores mais quentes que são sobre os jogos e filmes e tudo mais E hoje eu vou falar aqui exatamente sobre o filme Esse filme já vem sendo especulado já tem alguns anos Mas só ganhou corpo realmente em 2020 Quando a Sony Pictures revelou que estava realmente trabalhando num filme de Metal Gear E aí ele seria com o Oscar Isaac fazendo o papel do Snake Eu acho uma boa escolha Como eu já disse antes, desde esse anúncio que a gente não teve nenhuma outra atualização sobre esse projeto Mas no último dia 23 de março É, eu sei, eu demorei um pouquinho pra falar sobre isso Na verdade esse vídeo ele já estava pra sair, já tinha um tempo Mas aí muitas notícias, muitas coisas na frente E aí, enfim, acabaram atropelando Mas o importante é trazer o que eu realmente queria falar a respeito desse projeto, né? Então, vamos lá! No dia 23 de março, o próprio Oscar Isaac, ele revelou mais informações durante o lançamento da série da Marvel Essa série nova aí é o Cavaleiro da Lua, né? E aí quando ele foi perguntado a respeito do projeto, né? Ele foi e respondeu Então, digamos que não é exatamente a notícia que a gente queria ver após dois anos sem informação, né? Quem é que quer ver uma informação tão vaga como essa depois de dois anos, né? Sem saber nada Mas é sempre bom saber que o projeto tá vivo Que tem fãs envolvidos Aliás, o próprio Oscar Isaac já revelou que é um grande fã da franquia Assim como o diretor, o Jordan Walt Roberts Que fez recentemente Kong, a Ilha da Caveira Não é um filme lá sensacional, mas é um filme maneiro A gente tem nesse projeto também o roteirista Derek Connolly Que é o responsável pela trilogia Jurassic World Eu sei que muita gente olha meio atravessado pra essas adaptações de games pro cinema Mas na minha opinião, essas adaptações, elas estão melhorando com o passar do tempo O próprio Uncharted, que foi lançado recentemente É um bom filme, não é nenhuma obra-prima Mas é um bom filme, mostra sim uma evolução O Tomb Raider, a origem, é outro filme que saiu recentemente E eu também acho que existe uma evolução em relação a esse filme Se a gente comparar com outros que vinham sendo feitos De todas essas adaptações, eu ainda acho o Terror em Silent Hill a melhor adaptação de todas Mas eu acho também que essa evolução tem sido constante em relação a esses filmes de games Isso está acontecendo ano a ano, é inegável Acho que esses filmes de games estão passando pela mesma linha evolutiva Que passaram, por exemplo, os filmes de herói Muito em breve a gente vai ver grandes produções baseadas em jogos Só precisa o primeiro, na verdade A gente só precisa que o primeiro dê o pontapé inicial Uma grande produção, de repente até disputando o Oscar, esse tipo de coisa E aí vocês vão ver que o nível vai subir e não vai cair mais Aí esse filme do Metal Gear, o filme do The Division, o filme do Rainbow Six O filme do Sniper Elite, a animação do Splinter Cell Então essas produções todas, elas podem marcar uma nova fase para os filmes Baseados em jogos, filmes mais sérios, com roteiros mais bem trabalhados E principalmente com fãs envolvidos nos projetos Acho que isso é tão importante quanto Lógico que ter fãs envolvidos no projeto não garante que ele vai ser necessariamente bom Mas com certeza já é bem melhor do que entregar esse tipo de história Para um monte de gente engravatada que não dá a mínima para o legado da franquia E acaba desenvolvendo essas adaptações só com base na grana mesmo Um bom exemplo disso são os filmes do Resident Evil Então, precisa dizer mais alguma coisa? É melhor ter fã envolvido no negócio mesmo Comenta aí embaixo o que vocês acham desse novo filme do Metal Gear E digam também sobre a expectativa de vocês em relação a outros filmes Como esses que eu citei aí Sinceramente eu estou bem animado com todos esses novos filmes Enfim, eu estou aguardando A gente teve a questão da pandemia aí que acabou atrasando vários deles Mas vamos aguardar porque a partir desse ano Alguns vão começar a chegar E acho que 2023 é que vai dar uma engrenada Beleza? Sigam-me aí nas redes sociais Para poder conferir mais conteúdos sobre filmes, jogos, táticos e tudo mais Vocês já sabem como é que funciona por aqui Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto E ainda ganhar vários benefícios aqui no canal Então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro E faça parte aí da nossa tropa Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima Foco na missão 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 Legenda Adriana Zanotto